Oitinho, coitado, irmão. Tá sacanando? Salve, salve, família. R15, 15 beats na voz, naqueles picos, aquelas crocantes, pra aquela reação e vamos que vamos. Chama a vinheta e esquece. Eu vou ficar muito feliz, claro. Eu vou ficar muito feliz, claro. Eu vou ficar feliz. Antes do play, você já tá ligado como é o esquema? Deixa o like, se inscreve no seu canal, me segue na restante que vai aparecer na tela do seu Youtube de cada dia. Vê se tá com um... Eu te cago, não sei o que eu vou fazer. Pagudo doido. E se tu tiver a fim de pegar um beat, link tá na descrição ali embaixo ali na loja de beat. Tem uns beatzinhos maneiros, vai que tu curte algum, tá ligado? Vamos pra essa reação rapidamente, porque é isso. Hoje o dia vai ser corrido. Tem mais o que falar, não, né? Menino da lua, o brabo. Let's go, let it be, let it pop em. Porra, nunca mais na sincronia. Deixar a caixa aqui, porque o tamanho é. Ei. 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 Mano O que é isso? Eu posso conferir, eu ponderar o estresse, eu sempre cheiro Faz parte do jogo, eu posso digerir Cara, ele gasta, eu tô tuneando, eu brinco a mania Ah, muito bom, mano Caralho, pegou a visão da mensagem, eu não consegui ver Certo família, da hora Bom, o da lua gasta, eu curto o da lua, não posso falar muito Não tenho o que falar muito, eu vou falar que é bravo Porque ele é bravo, ele gasta no autotune Ele sabe usar legal, tá ligado E é isso família, comenta o que vocês acharam aí Deixa o like se acharam que foi inscrito pra fortalecer Tudo de bom pra tua família Se cuida nessa pandemia aí, que eu acho que tá acalmando Eu acho, não sei Mano, se alguém tiver precisando de ajuda, família Ajuda de qualquer forma Independente da forma Só intenção em vez de já é o suficiente Fé, tamo junto, até a próxima